Hora de Estofaria Venturini aqui no programa e nós temos uma convidada especial que é a Nala, não é, Joice? Gente, nós vamos falar de Estofaria Venturini, a Estofaria Venturini que é perfeita quando nós queremos renovar nossa casa, não é, Joice? A Estofaria Venturini não tem só o trabalho de estofar, não é, Joice? Isso. Ela também renova móveis. Renova. Ela trabalha com antigüidades. Também, né? Lustres antigos. Ela é craque num capitoneia. Perfeito. Cabeceiras de cama. Muita cabeceira de cama. Maravilhosas, em couro, em tecido. Enfim, tudo aquilo que a gente precisa pra deixar a casa mais bonita. E agora é agora, não é, gente? Chega final de ano, não é, Joice? As pessoas começam a receber os parentes pras festas de final de ano, querem estar com a casa bonita e dá tempo. Dá tempo. Dá tempo pra fazer. A agenda tá aberta. A agenda tá aberta. Gente, e também pra quem está arrumando a casa na praia, tem Estofaria Venturini na praia. Tem. A Estofaria Venturini tá em todos os lugares, não é, Joice? E eles entregam o serviço da gente, assim, com a maior competência, com o maior capricho. Vocês sabem o quanto eu sou rigorosa nos parceiros que eu tenho aqui no programa. E eu sou encantada no trabalho deles, além de serem pessoas, assim, muito boas. Então, a gente sabe que o produto vem de lá com uma energia muito boa pra casa da gente. Isso é importante, não é, Joice? Sempre. A gente mexe em vários locais de um sofá, das poltronas, que às vezes os clientes nem sabem. Joice, mas eu acredito que ficou tão bom esse assento. Não parece mais a mesma, né? Não parece mais a mesma. É, e assim, ó, gente, além disso, a Estofaria Venturini tem alguns produtos à pronta entrega, tá? Eles são, assim, especialistas em berger, em Chesterfield. Inclusive, estão me fazendo um Chesterfield que nós vamos mostrar aqui, né, Joice? Vai ficar maravilhoso. E vai ficar lindo, uma berger linda também, não é? Vai, hein? E a gente adora mostrar pra vocês verem que realmente o conforto que tem e a beleza que fica o produto, não é? Outra vantagem da Estofaria Venturini é que a gente não precisa ir atrás do tecido, atrás do couro, pra entregar pra eles. Eles têm tudo, gente, têm tudo. Tudo. A única preocupação que a gente tem é escolher a cor e o modelo. E o modelo. E se tiver algum móvel em especial que a gente queira, confeccional, estofado, ou uma poltrona em especial, eles também fazem do zero. Também fizemos. Não é? A gente tem as fotos que vocês estão vendo agora de uma berger cama. Que é uma exclusividade da Estofaria Venturini e ela foi criada através do desejo de uma cliente. Isso aí. Não é? E ela ficou maravilhosa. Então vocês imaginem, tu tem uma berger cama em casa, fica ali bonitinha a berger, não tem cara daquelas poltrona cama, que são tão feias, não é, Joice? E se vem uma pessoa, vem um hóspede, tu tem como abrir e criar mais um espaço. É possível fazer de um sofá Chesterfield também uma cama de casal? É possível fazer, sim, um Chesterfield de cama de casal. Adorei essa ideia. Ah. Vai. E também, retrátil também. E retrátil também. Retrátil também. Imagina um Chesterfield retrátil, tu tem assim, toda a classe, a sofisticação e a tradição no Chesterfield com a modernidade do retrátil. Isso aí. Só a Estofaria Venturini pra fazer isso lá. Estofaria Venturini tem duas, gente. Uma na Avenida Paraguaçu, número... 807, na Zona Nova. Em Capão da Canoa e outra aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Brama, do lado direito de quem é essa Miguel Tostes. Ou se você não puder ir em nenhuma das duas, telefona pra Joice nesse telefone que está aqui no GC, que a Joice vai ao seu encontro. Obrigada por hoje, Joice. Obrigada por assistir.